Boa tarde a todos, bem-vindos ao FUTMUNDO PODCAST, hoje a gente tem uma conversa bem interessante, hoje a gente vai conversar um pouco com um convidado muito especial, o técnico Leandro Zago, do Atlético Mineiro, vai bater um papo aqui com a gente sobre futebol, sobre base, sobre modelo de jogo, só um minutinho que vamos aguardar a chegada dele e a gente já inicia, ok? Só um minuto, por favor. Então, vamos lá. Só um minuto, por favor, que o Zago já vai entrar. Zago, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você. Tudo ótimo, seja bem-vindo aí. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, eu tô acertando aqui a câmera, tudo, o som. Vê se olha que tiver legal aí. Tranquilo, seu som tá legal, a imagem também tá legal. Tá legal? Tá. Tá bacana. Não tô vendo ela pra mim aqui, você tá vendo normal? É. Eu tava te vendo, agora eu não tô te vendo mais, né? Tá, deixa eu ver aqui. Acho que você mudou. Aí, isso, agora eu tô te vendo. Tá vendo? Tá ok, isso. Ela não tá aparecendo pra mim, mas isso não é problema. Ah, tá. Não, mas a gente tá te vendo e te ouvindo legal aqui. Legal, tranquilo. Vou fazer sem fone. Vou fazer alguma coisa com som também, eu coloco fone aí pra gente se comunicar melhor. Tá jóia, o seu som tá ótimo. Tá legal. Podemos começar, então? Opa, quando você quiser, então, olha, ó. Bacana. Ô, Zago, eu sei que sim, você é muito conhecido, obviamente. Todo mundo que tá assistindo te conhece, mas eu queria que você falasse. Contasse pra gente um pouco do profissional, né? Como é que começou a sua trajetória, se você começa como auxiliar técnico, se você começa na preparação física, ou se já começou como técnico. Conta pra gente um pouquinho desse início, até chegar aí no Atlético Mineiro, você chega como técnico do Sub-17, se eu não me engano, né? E hoje tá aí como técnico do time de transição. Mas eu queria que você contasse pra gente aí, pra quem tá assistindo também, é sempre inspirador, né? Como que foi essa caminhada pra chegar no hoje, no Leandro Zago hoje? Bom, Antônio, boa tarde aí pra você novamente, aí agora que tem o pessoal chegando aí na live. Boa tarde a todo mundo que tá prestigiando a gente. Eu acho que isso é importante, né? Essa apresentação. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas pra mostrar alguns caminhos, né? Que a gente deve buscar. Fiz faculdade de educação física e já dentro do período de faculdade, era futebol aquilo que eu queria, né? Sabia disso, sempre joguei bola, gostava disso, tive o sonho de ser atleta. E fui atrás. Eu não... Como eu não tive carreira, não tenho nenhum parente, nenhum amigo, nenhum conhecido que tinha alguma relação, né? Com o futebol, eu precisei construir meu caminho desde o início e eu fui atrás de escolas de futebol, trabalhei com escolas de futebol, fui professor, trabalhei com equipes adultas em jogos do SESI, futsal, futebol de campo. Isso pra mim foi dando ali com 20, 21, 22 anos já um know-how. A partir ali de 24, 25 anos comecei a me inserir nas categorias de base, trabalhando em clubes pequenos, entrei como preparador físico, fui preparador, fui auxiliar, fui analista de desempenho em breves momentos, mas eu sempre quis ser treinador. A partir do momento que eu me tornei treinador, foi no Corinthians que eu fiz essa transição, cheguei lá como preparador físico, lá eu virei treinador. Na época, eu era do sub-17, preparador físico, troquei, desci duas categorias, fui lá pro sub-13 ser treinador, porque era aquilo que eu almejava, aquilo que eu queria. E aí, a partir disso, eu segui a carreira como treinador e dentro dessa carreira como treinador, óbvio, algumas oportunidades ainda, a gente não tem uma carreira linear dentro do futebol, principalmente no início, a gente precisa trabalhar, precisa de algumas oportunidades, mas é importante que a gente entenda que tem que ser coisa que dê know-how. Know-how pra mim, fui auxiliar dentro desse período aí nos últimos oito anos, fui analista de desempenho, né? Então, são duas situações que agregaram muito pra essa minha carreira como treinador. Aí, você chega no Galo em 2018, não é isso? Isso, março de 2018. Dois anos agora, dia 6 fez, dia 6 de março. E você começa no sub-17, depois sub-20 e agora equipe de transição. Exato. Pra mim foi legal porque eu tinha, os cinco anos anteriores à minha chegada ao Galo, eu tinha trabalhado quatro com equipe sub-20 e um com equipe profissional. Então, eu aceitei pela grandeza do clube, pelo que o clube oferece, ir para o Galo, né? Justamente pelo tamanho do clube, passar de novo por esse processo de sub-17. Eu não tinha sido treinador de sub-17 na base. Eu tinha sido preparador físico, muito tempo, foi a categoria que eu mais fui, mas treinador não. Eu tinha sido treinador de sub-13, 15 e 20, 17 não. Foi um ano e meio muito bom, um ano e meio vencedor. Fomos campeões brasileiros, fomos campeões mineiros. Eu vejo que, assim, tem uma geração que está chegando ainda no profissional do Galo, muito qualificada, que vem sendo bem desenvolvida, vem sendo bem preparada. E aí, a partir da metade do ano passado, metade de junho, mais ou menos, eu assumi o sub-20, na época iniciando o Campeonato Brasileiro Sub-20, de 2019. Fomos até as quartas de finais, saímos para o Vasco, depois fomos campeões mineiros e aí, ao final do ano, eu fui alçado à equipe de transição. Essa equipe de transição foi promovida, que é uma equipe que trabalha próxima da equipe principal, né? É uma equipe que trabalha em paralelo com a equipe principal. Eu queria falar da base, mas aproveitando o gancho aí, Zago, que você já tocou no assunto da equipe de transição, qual que é a ideia dessa equipe de transição? Qual que é o objetivo, a filosofia dela? Ela tem justamente esse nome, Antônio, porque ela não é uma equipe sub-23. A ideia não é de ficar disputando competições, não é ficar trazendo jogadores de fora para poder servir de teste para o profissional. A ideia dentro da equipe de transição é que a gente tenha, dentro dela, os jogadores de Sub-20, que já tem um histórico dentro do clube de sucesso, mas que ainda não atingiram o desempenho que o clube espera para que eles estejam já dentro do elenco do principal. E o que o clube vê é o seguinte, esses jogadores, quando você começa a colocar eles para rodar dentro do mercado em outras equipes emprestado, muitas vezes eles não têm o desenvolvimento que a gente espera para depois eles voltarem preparados. Então, assim, ou o jogador tem alto nível, já integra o principal, ou você acaba perdendo ele no processo. E a ideia da equipe de transição é justamente manter ele dentro dos nossos olhos, dentro da nossa estrutura, continuar tendo desenvolvimento físico, técnico, tático, mental e fazer com que os treinadores possam o conhecer. Então, por exemplo, esse ano nós já estamos no segundo treinador lá no Galo, o Dudamel conheceu todos os jogadores que estouraram idade dentro da equipe Sub-20, então eles foram apresentados, tanto que já em janeiro ele já tinha seis jogadores que estavam integrando a equipe principal desse projeto. Era um projeto que objetivava subir cinco a seis jogadores durante o ano, nós subimos em janeiro, que se a gente tivesse emprestado, Dudamel provavelmente não os teria conhecido, porque eles estariam aí em outros clubes. E agora, com a chegada do São Paulo, ele já também teve um breve contato, interrompido por essa pandemia mundial, mas a ideia é que ele tenha contato com esses jogadores, que foram os reais destaques, e aí a gente acaba segurando esses atletas dentro do clube, porque muitas vezes eu vejo o seguinte, o atleta de último ano, ele teve desempenho no último ano dele de 20, e aí como os clubes brasileiros acabam algumas vezes trocando comissões, trocando treinadores, você não oportuniza e o treinador acaba pegando jogadores mais jovens na base que não estão no mesmo nível de desempenho daqueles de último ano. Então a ideia da equipe de transição é sustentar esses jogadores por mais seis meses, mais um ano dentro do clube, para que eles possam ainda fazer esse processo. Nós temos aí casos de jogadores que a gente tem acompanhado que realmente precisam desse tempo para chegar no nível de desempenho do principal, porque nós não podemos usar Vinícius Júnior, Renier, Neymar como referências. Esses são os fora da curva, a gente precisa olhar para a grande massa de atletas, e o que a gente vê na grande massa de atletas? Que o jogador sobe desempenho ao longo da carreira, que muitas vezes ele inicia uma carreira com 20, 21 anos sendo de Série B, quando ele atinge 25, 26, ele vira de Série A, e isso acontece da C para B, se você pegar hoje a Série C e monitorar os destaques de 22, 23 anos, com 26 eles vão estar na Série B, acontece da D para C, isso é um processo que acontece, a gente acompanha. E como são jogadores de menos visibilidade, a gente não dá tanta atenção para isso. Então, a partir disso, essa foi a ideia que a gente construiu ali, é um projeto idealizado pelo Júnior Chávere, que é diretor das categorias de base, que ele implementou no Grêmio com muito sucesso. Você vê que no Grêmio hoje tem muitos jogadores com 21, 22, 23 anos que chegam ao profissional pela primeira vez, aparecem para a grande torcida com essas idades, não com 17, 18 apenas, porque eles não tinham um nível tão elevado ainda nessa idade. Perfeito. Você está falando desse processo de desenvolvimento, desse processo de formação, cinco ou seis jogadores já à disposição do time principal do Galo no início do ano, né? Você, inclusive, participou da formação, não sei se de todos, mas de quase todos esses atletas, né? Como técnico, sub-17 e sub-20. Alguns deles, inclusive, estão assistindo a gente aqui, o Marquinhos Costa e alguns outros. Então, eu queria saber de você o seguinte, como que é? Hoje em dia, o torcedor em geral, a gente nota que ele está cada vez mais ligado na base, cada vez acompanhando mais os jogos, as revelações, às vezes a própria pressão para o jogador subir para o time profissional parte muito da torcida, né? Só que boa parte da torcida que não acompanha, às vezes não tem tanta paciência com esse jogador, assim, quando ele sobe. Então, para você, como é que é essa coisa da... Existe uma pressão pelo resultado também na base, por parte da torcida que acompanha essa base? Como é que é essa dicotomia? Como é que funciona o processo de formação do jogador em relação ao resultado? Não apenas o resultado título, mas o resultado técnico, né? Trazer esse jogador realmente, como você disse aí, cinco ou seis que já foram disponibilizados, trazer esse jogador para o time profissional. Como que concilia isso? Essas pressões, né? A pressão, ela é do futebol, né, Antônio? Qualquer... Quem entra faz parte do jogo, né? Antes de completar aí, eu estou vendo aqui alguns nomes de quem está entrando, então eu estou vendo aí o Marquinhos, já acompanhou uma live minha semana passada, um abração para ele. Estou vendo o Edgar também, que é ex-atleta do Atlético Mineiro e que é da captação. Também está acompanhando mais alguns amigos aí. O Israel Teodo também está acompanhando a gente aí, mandou mensagem, que é um cara que é referência aí, que tem livro, tem as publicações e mais gente aí. Muito mais gente que a gente gosta, mas não dá tempo de citar, senão a gente acaba perdendo muito tempo aí da live. Mas um abraço a todos aí, tá? Eu vejo o seguinte, nós temos que entender quem é profissional e quem não é profissional dentro do processo. A torcida, ela merece todo o nosso respeito. Afinal, para mim, o futebol, ele é um binômio torcida-atleta. É para isso que o futebol serve. É torcida e atleta. Esse é o binômio do futebol. O restante é suporte. O restante é suporte. Eu sou suporte, comissão é suporte, diretor, presidente, é tudo suporte. O binômio, a essência do jogo é torcida e atleta. O espetáculo é assim, é o artista e o espectador. É isso que serve. Então, a torcida, ela tem total respeito nosso por tudo. Mas nós, como profissionais, nós precisamos saber entender os momentos de fazer todo esse processo. Nós temos que entender o seguinte, por exemplo, hoje as torcidas, elas fazem muita pressão na rede social pós-Copa São Paulo, para a subida de atletas, por exemplo. Mas hoje, quem está no Sub-20, eu passei nesse calendário aí, os últimos cinco, seis anos, essa Copa aí, São Paulo, as últimas duas eu não participei, tinha participado das quatro anteriores e tive no profissional também participando desse processo, ela não é mais parâmetro para subir atleta. Ela é um parâmetro hoje para você subir atleta desde que a sua equipe chegue pelo menos nos três jogos finais, quarta, semifinal. Antes disso, ela não é. Por quê? Nós temos que entender que hoje o calendário do Sub-20, ele é muito bom. Ele está muito bem feito, o CBF estruturou ele bem, aumentou, joga-se muito. e você tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a Copa RS, a Copa São Paulo e o Estadual. Ou seja, você tem cinco competições. Eu te garanto que a Copa, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, nas fases também mais proeminentes, porque também agora com a mudança do ranking, ela caiu um pouco o nível nas primeiras fases. E principalmente a RS, eu diria que o Brasileiro e a Copa RS, hoje, eles são muito mais parâmetro para eu saber performance de atleta do que é a Copa São Paulo. A Copa São Paulo ainda tem um caráter romântico, um caráter histórico, um caráter de mostrar o jogador para a torcida, porque é um momento que o futebol está parado, mas ele não é parâmetro. Então, nós temos que entender como profissional e saber o seguinte, o jogador fez cinco gols na Copa São Paulo. O que significa isso? Contra quem foi? Quais os níveis das defesas que ele enfrentou? Qual o nível das equipes? Como era o jogo? Qual o tipo de jogo? Qual é o jogo da minha equipe principal? O que um jogo hoje de equipe profissional demanda? Então, eu tenho que entender todo esse contexto antes de eu fazer o acesso desse jogador à equipe principal. Porque depois, o processo reverso é muito frustrante para o atleta e para todo o entorno do atleta. Família, empresário e depreciação de patrimônio do clube. Então, na hora que você faz, faça com mais certeza. O futebol, você não vai ter 100% de certeza daquilo que vai acontecer, mas aumente um pouco a probabilidade. Faça com um pouco mais de garantia de que aquilo vá ter sucesso. Perfeito. Osago, falando um pouco, fugindo um pouco da questão desse processo de formação, depois a gente volta nele, mas falando um pouco sobre modelo de jogo. Primeiro, eu queria saber a sua opinião sobre o modelo de jogo, se isso deve ser uma coisa fixa ou adaptável a cada situação e como que isso é proposto para o jogador da base. A partir de qual momento isso é proposto para ele, se é que é proposto, se isso entra dentro do jeito de jogar do clube ou a ideia da base é preparar o jogador para qualquer modelo de jogo? Olha, a gente teve um momento há 10, 8, 10 anos, 12 anos, em que se discutiu muito modelo de jogo. Ele é uma influência muito grande da literatura portuguesa que começou a chegar no Brasil a partir de 2004, 2005, 2006. E os portugueses falavam muito sobre isso e, óbvio, o mundo inteiro também discutia isso, mas muito pela literatura portuguesa e eu vejo que ela chegou muito no Brasil por ser uma língua que é nossa, porque os italianos já falam sobre isso, os alemães já falavam, holandeses, espanhóis, mas a gente não tem uma facilidade de entendimento de língua desses países, poucas pessoas têm. Então, quando chegou a literatura portuguesa ela teve essa influência na ideia de construir um modelo de jogo. Eu vejo que o modelo ele tem muita coisa para ser construída, interessante, muitos princípios, então eu posso ter princípios estruturais, princípios operacionais, então princípios para defender, princípios para atacar, princípios para reagir à perda da bola, princípios para agir. Eu posso construir todos esses conteúdos de uma maneira processual ao longo de toda a formação, mas eu tenho um pensamento que é o seguinte, Antônio, eu acho muito difícil que a gente tenha um modelo de jogo padrão porque nós não temos cultura de um tipo de jogo no Brasil definida, nós trocamos o jogo a cada treinador que muda. Então a cada treinador que sai, que troca, muita coisa muda dentro do clube. Poucos clubes ficam com uma forma de jogar muito tempo. O Corinthians ficou com uma sequência ali de Mano, Tite e Carilli durante ali oito anos, praticamente, nove anos, mas isso agora já começou a se perder, a mudar, mas isso tinha muito mais a ver talvez com eles do que com o que o clube queria, era muito mais a ver com os treinadores. Então, o que eu penso é o seguinte, o mais importante é que a gente dê todos os conteúdos que não são conteúdos só de modelo, tem que ser conteúdos do jogo de futebol, que o atleta aprenda a interpretar o jogo, que você dê para ele várias possibilidades de enxergar o jogo de vários vieses possíveis. E aí, a partir daí, você vai incrementando ferramentas para ele e opções de como resolver determinados problemas ou possibilidades de novas opções para que ele comece a interpretar o jogo de maneira diferente. Não acredita em soluções prontas em algum momento dentro do processo. Eu que estou ali no sub-20, já próximo do profissional, eu preciso acelerar algumas coisas, então, às vezes, eu tenho que falar para o atleta, assim, 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 porque eu não vou ter o tempo necessário para construir tudo, mas eu vejo que ao longo de todo o processo, desde um sub-11, 10, nós precisamos começar a fazer com que o atleta vá entendendo coisas que estão relacionadas à natureza do jogo. O que é a natureza do jogo de futebol? O jogo de futebol é um jogo jogado com uma bola, eu tenho um gol a defender, um gol a atacar, um espaço muito grande para eu gerenciar, e eu preciso que o meu atleta domine as relações e interações que vão surgir a partir disso, da minha relação com a minha equipe, com o adversário, e como fazer essa bola entrar no gol adversário. Basicamente, todas as ferramentas que eu vou oferecer para o meu atleta, elas têm que potencializar isso, para que ele cada vez, circunstancialmente, resolva melhor os problemas do jogo. que vão surgir com características totalmente diferentes jogo a jogo. Então, eu penso que isso vai... O próprio contexto, o próprio contexto interfere, né? Perfeito, o próprio contexto. Nós temos que pensar o seguinte, como nasceu o Ronaldo, como nasceu o Romário, como nasceu o Messi. O Messi é ainda mais produzido dentro de uma escola, de uma escola do Barcelona. mas como nasceram nossos jogadores de rua, resolvendo e interpretando problemas que eram propostos para eles. O que nós precisamos fazer no treino é estruturar esses problemas. É problemas relacionados à natureza do jogo, que é como atacar melhor, como defender melhor, como criar vantagem no espaço, como eu criar mais tempo para eu decidir, como eu criar mais espaço para o meu colega a partir de um movimento sem bola, como eu atacar a área no tempo certo, no espaço certo, a interpretação dos movimentos. Se o Antônio Carlos vai me passar a bola com determinado pé, qual a probabilidade dela chegar em tal zona? Qual a probabilidade dela chegar? Tudo isso é a interpretação que eu vou ganhando ao longo do processo, que para mim vão dar muito mais riqueza ao atleta do que eu ensinar para ele de maneira rígida. Amplitude é isso, vamos fazer um treino de amplitude, abram os jogadores, profundidade é isso, compactação é isso. E a partir do momento que ele vai interpretando mais o jogo, aí eu vou inserindo esses princípios como forma de mostrar, se alguém um dia te falar de compactação, a ideia é essa. Por que ela serve? Serve para estruturar melhor o espaço sem bola. Por que a profundidade serve? Serve para eu explorar determinado espaço. E aí ele vai criando relações entre aquele conteúdo que ele já tem, mas que está ligado à natureza do jogo. Se ele for jogar na Série C do Campeonato Brasileiro, na Série A, ou na Bundesliga, vai ser útil para ele. Dentro do nível dele, vai ser útil, independente do treinador que estiver com ele. acaba que torna ele apto a reconhecer qualquer modelo de jogo também, né? Perfeito. Apareceu um comentário aqui do Tati Cap, que tem um pouco a ver com o que você está falando. Ele disse que, nesse sentido, é importante conhecer como o atleta lê o jogo e a tomada de decisões dele, né? Esse feedback, né? Para mim, sempre, eu concordo, porque para mim, sempre, as pessoas me falam, ah, qual o primeiro conteúdo que você desenvolve com o seu atleta? Eu, como eu penso o meu treino a partir dessas, dessas, da essência do que é o jogo, para mim, do que eu penso que é o jogo, para mim, o primeiro conteúdo é aquele que está na zona de desenvolvimento do meu atleta, mais próximo. Então, aquilo que o meu atleta já apresenta de informação e de desempenho é o meu ponto de partida. O que ele faz? Para isso, para isso, para isso, para isso. Como ele estrutura o espaço? Como ele tem a relação dele com a bola? Como ele progride em direção ao gol? O que ele pensa sobre isso? Como ele interfere nas transições? Como ele reage? Isso é o ponto inicial para mim, para a partir disso, eu ir criando elementos para ele de entender, se o adversário buscar determinado tipo de progressão na recuperação da bola em velocidade, tais e tais ações podem ser mais vantajosas. Se o adversário buscar tal progressão, pode ser que essa seja a mais. Então, vamos criar exercícios que ele vai ter que experimentar e decidir entre duas, três, quatro opções de reação. E aí, a partir disso, eu vou incrementando as ferramentas. Como abordar o jogador? Ferramentas técnicas, né? Hoje, para mim, é fundamental o preparador físico dentro desse viés novo que ele seja, na verdade, um especialista em movimento. Como eu penso o meu treino muito em cima da qualidade do movimento, o preparador tem que ser. Então, essas ferramentas técnicas de abordagem corporal, de técnica de salto, de como atacar um espaço, de como dar um gato, como trocar de direção, tudo isso eu posso inserir em aquecimentos de uma maneira também progressiva para que o jogador cada vez mais vá ganhando ferramentas físico, técnicas, para poder resolver os problemas de maneira melhor. Continuando um pouco nessa linha, eu estava lembrando aqui, hoje em dia se fala muito no jogo de posição, o jogo posicional, em oposição um jogo funcional, eu estava lembrando de uma história que o rival do Conta, quando ele estava no Barcelona, e eu esqueci aonde que eu li isso, ele era treinado pelo Van Gaal, e parece que ele fez, acho que o terceiro gol do Barcelona, ele saiu da ponta e entrou no meio, fez o gol, o time ganhou de 3 a 0, e ele conta que ele levou uma bronca do Van Gaal, porque ele saiu da posição dele. Então, assim, como conciliar a liberdade do jogador, liberdade no sentido de autonomia nas tomadas de decisões, na própria leitura do jogo, de criar situações, liberdade que alguns modelos acabam propondo? Fez um corte aqui, Antônio. Eu estou te ouvindo, mas fez um corte. Você terminou a pergunta? Pois é, está ouvindo agora? Eu ouvi sua pergunta, só fez um corte, mas eu ouvi sua pergunta. Ah, sim, não, a pergunta é essa, como conciliar essa rigidez de alguns modelos, como o jogo de posição, alguns treinadores muito rígidos, como o Van Gaal, talvez, não sei se é uma exceção, com a autonomia que o jogador talvez precise ter na tomada de decisões, na criação de oportunidades, como conciliar essas coisas? Tem um vídeo do Henri também falando do Guardiola, na época que o Henri jogou no Barcelona. Para você, para não ouvir. Logo no início que ele fala que o Guardiola dividiu o campo em duas metades, metade direita e metade esquerda, e que ele jogava para o lado esquerdo, aberto, e que ele não podia cruzar a linha para o lado direito, e que ele fez um gol, acho que a equipe do Barcelona virou ganhando de 1x0 e ele saiu no intervalo. O Guardiola não deu nem satisfação para ele, mas porque ele fez um gol cruzando, indo para o lado contrário, o lado direito do campo e fazendo movimento. E eu sei que, por exemplo, hoje as equipes do Guardiola dentro do jogo de posição, em alguns momentos elas ganharam um pouco mais de liberdade, em alguns momentos elas ganharam até mais rigidez, eu acho que ele partiu nisso no City. Mas voltando ao Rivaldo, vamos lá, Van Gaal, ele é um treinador que foi conhecido por aplicar ideias do jogo de posição muito rígidas. Ele era muito rígida, tanto que o Rivaldo foi melhor do mundo no Barcelona, jogando com ele e mesmo assim o Van Gaal tinha uma preferência pelos holandeses na época. Você vai lembrar que na época o Van Gaal tinha essa preferência e abria a mão de um jogador do nível do Rivaldo que era o melhor do mundo porque na verdade o Van Gaal queria jogadores que interpretassem o jogo de posição na forma como os holandeses faziam naquele momento. E o Kluiver era um deles, né? Isso, o Kluiver, tinha o Kuku também, tinha uma geração de holandeses ali que o Van Gaal levou. E esse tipo de solução ela é muito ligada a quem aplica o jogo de posição com esse histórico mais rígido holandês, né? Que tem essas referências de que, ó, você vai segurar, você vai ficar nesse espaço de determinada forma, a bola vai até você aqui. E aí eu vejo que, por exemplo, o Rivaldo é um jogador que interpretava o jogo de uma maneira diferente, né? E aí, essa ideia, e a ideia hoje que eu vejo de algumas pessoas usando alguns elementos do jogo de posição é colocar a natureza do jogador no seu limite e não a partir do jogo para o jogador, a partir do jogador para o jogo. Então, a partir das ideias e conceitos, então eu vejo que hoje, por exemplo, o próprio Guardiola tem uma preocupação maior em adaptar a natureza dos jogadores ao conceito do jogo de posição e não mais o contrário como ele fez com o Henry lá no início da carreira. Só que o Van Gaal era realmente um treinador muito rígido nas ideias, nas convicções, na gestão e ele tinha isso. Tanto que o Rivaldo teve essa dificuldade, né? E o Rivaldo não era, ele usava o Rivaldo muitas vezes aberto pelo lado esquerdo, não era a característica do que o Rivaldo fazia na equipe aqui no Brasil jogando pelo Palmeiras. Ele era um jogador muito mais um meio atacante que entrava muito na área pelo centro do campo, finalizava bem, tinha bom jogo aéreo. Esse era um jogador assim de nível absurdamente alto, um cara que foi um dos melhores em duas Copas do mundo. Mas ele não sabia, ele tinha dificuldade de interpretar o jogo dessa forma, né? Tem muito a ver com a forma como o jogador sente o jogo, como ele percebe o jogo. E a partir disso eu vejo que os elementos do jogo têm que servir à solução do atleta. Se o atleta oferecer uma resposta efetiva que é fiz o gol, isso é uma resposta efetiva ao problema do jogo, que é o objetivo do jogo de futebol, fazer um gol a mais que o meu adversário, né? Eu preciso, para ganhar um jogo de futebol, eu preciso fazer um gol a mais que o meu adversário. Então, ele atendeu ao objetivo do que é o jogo de futebol. Então, esse entendimento de como utilizar as ferramentas, eu tenho falado isso, né, Antônio, em alguns momentos em que eu falo sobre o jogo de posição, de que eu gosto das ideias, dos elementos, dos tipos de vantagem, para serem utilizados como ferramentas para que o jogador interprete melhor circunstancialmente cada jogada, não para que ele jogue melhor o jogo de posição, porque nesse momento o Van Gaal, naquele momento posterior lá, o Guardiola, eles tiveram um fim nele mesmo, e a ideia do jogo não pode ser um fim nele mesmo, ele precisa ser um meio para que eu melhore o meu desempenho de jogo. O fim tem que ser o objetivo do jogo de futebol, que é fazer um gol a mais que um adversário, e aí eu tenho outras coisas que são fundamentais dentro do jogo, além disso, né, então, acho que é isso, e aí você entrou, falou um pouco da, acho que o futebol brasileiro tem ido um pouco nesse caminho de utilizar algumas ferramentas, nós temos que tomar esses cuidados com o engessamento, né, nós temos que utilizar mesmo como meio, como ferramenta, não como engessamento, e acredito que as discussões são válidas, mas eu acho que ela já está num processo adiantado, eu acho que a gente não entrou no radicalismo já de cara, a gente não vai precisar vencer um momento de radicalismo para depois discutir como foi lá atrás com o modelo de jogo, que a gente demorou mais para discutir, eu vejo que nesse momento a gente já está entrando com o jogo de posição muito forte, muito falado, por causa da presença do Jorge Sampaoli aqui, do sucesso do Guardiola lá fora, do Kik Setien no Barcelona, mas a gente já está discutindo o como ele deve ser implementado, pelo menos quando eu me posiciono, eu tenho percebido que as pessoas têm pelo menos pensado, se elas concordam ou não com o meu ponto de vista, isso, eu não quero ser o dono da razão, mas pelo menos é um ponto de vista que eu vejo que tem gerado uma dúvida, diferente lá atrás quando se discutia algumas coisas com muito mais radicalismo das inovações, então isso acho que é um ponto bem positivo, a gente aprendeu a debater rápido para não incorrer no mesmo erro nesse momento. O Andrei está perguntando aqui se a live vai ficar salva, o Andrei ela vai ser transformada, vai ficar salva e vai virar o podcast também, depois a gente coloca nas nossas redes, e o Diego Barros, o Zago, ele está perguntando aqui, Leandro, hoje você trabalha muito posse e reação, ficamos por um período refém de sempre fecharmos nossas equipes quando perdimos a posse de bola, esse sistema está superado, quais alternativas você indica? Tem uma frase clássica do Parreira que ele cita algum autor alemão dos anos 60, algum treinador que fala o que é importante no futebol, a Parreira fala e a gente tem que olhar com o devido valor, ele fala que esse alemão, não lembro como é o treinador, é um treinador bem antigo, fala atacar e defender com a máxima eficiência, o futebol é isso, eu não posso esquecer que as duas faces da moeda, elas fazem parte da moeda, o atacar e defender são duas faces da mesma moeda, nós não podemos desprezar equipes que tem bons conteúdos de organização defensiva, porque isso também é conteúdo, Antônio, eu mesmo passo por alguns momentos, eu vou contar aqui rapidamente uma coisa recente, eu ano passado foi um ano em que algumas pessoas que eu acho que tem pouco conhecimento a fundo mesmo de futebol, realizaram muitas críticas em relação a alguns detalhes, algumas opções que eu fiz no meu trabalho, tanto no sub-17, primeiro semestre, como no segundo semestre com o sub-20, mas eu acho que elas não entenderam o cenário em que eu estava, eu estava num momento em que a gente tinha algumas gerações no galo que tinham perfil para fazer determinado tipo de jogo, e que elas estavam sendo estimuladas a tudo, mas que a manifestação em jogo era de em algum, passar uma boa parte do jogo em organização defensiva, isso não era uma opção da equipe, era uma reação à natureza dos jogadores que não tinham por característica sustentar longas sequências de posse, não tinham conteúdo ainda naquele momento para poder desenvolver um jogo com bola muito elaborado, então a gente construía, construía sequências verticais rápidas e já estava pressionando o adversário em seguida, e se o adversário quebrasse a nossa pressão a gente estaria em organização defensiva e tinha muito conteúdo, organização defensiva ela exige muito conteúdo também, então eu não vejo como uma superação, eu vejo que a gente só virou a moeda e estamos discutindo um pouco o outro lado, mas a gente não pode esquecer que as duas facetas elas são partes do jogo, são partes da mesma moeda, então eu não posso negar que, e eu não preciso negar um para poder valorizar o outro, essa é a grande chave da questão, um enriquece a outra, eu quero que os meus jogadores defendam e ataquem com a máxima eficiência, independente da posição, o futebol nos últimos 25 anos se enriqueceu muito com a regra da gente ter abolido o recuo para o goleiro, isso fez com que a pressão alta surgisse, então os atacantes que antigamente não pressionavam até o começo dos anos 90, passaram a ter uma função defensiva fundamental, de um primeiro movimento de pressão, de saber abordar um defensor, de saber direcionar, de saber induzir os meias, que muitas vezes viam simplesmente a bola ser quebrada pelo goleiro, eles passaram a ter o jogo ali na frente deles e eu, para mim, isso tudo é ferramenta que enriquece o jogador, nós não podemos esquecer disso, se a gente começar a trabalhar só o outro lado, a gente vai criar lacuna e a gente está sempre vivendo uma dicotomia, nós não precisamos disso, eu acho que o viés sistêmico, o viés de complexidade é justamente entender que o conhecimento do novo, ele não nega o velho, até porque ele foi construído em cima do velho, ele foi construído em cima daquele anterior, então ele enriquece aquele anterior, isso é o mais importante. Falando de dicotomia, é outra dicotomia a questão do jogo propositivo e jogo reativo, você pode ter controle do jogo tanto de uma maneira quanto de outra, perfeito. Nós estamos falando de futebol, futebol como eu disse, é bola, espaço, um espaço a jogar, duas traves, uma para atacar, uma para eu defender, uma equipe a meu favor, uma equipe contra, uma equipe, um adversário que vai tentar me superar dentro dos objetivos, ou seja, controlar um jogo não significa controlar a bola, então quando eu falo em ser propositivo ou ser reativo, eu estou falando em controlar todos os elementos possíveis ou o máximo de elementos possíveis ou mais elementos do que o meu adversário, então se eu controlo o fluxo de passe do meu adversário, mesmo estando sem a bola, mas direcionando ele para as zonas que eu quero, quem está no controle da ação sou eu, mesmo que a bola esteja no pé dele, porque muitas vezes a decisão de passe dele não é a decisão que ele quer, é a decisão possível para aquele momento. Eu só controlo o jogo com bola quando eu, a partir de movimentos coordenados com bola, eu levo a bola para onde eu quero com a bola, gero os desequilíbrios da forma como eu quero e construo as finalizações a partir de ideias que eu construí no meu jogo e na minha jogada. Se eu não estiver fazendo isso, eu não estou no controle do jogo. Estar com a bola não significa controlar o jogo. Então a sua pergunta, ela é riquíssima, ela é riquíssima, porque nós precisamos acabar com essas dicotomias, nós precisamos tentar entender as coisas num viés de complexidade e nós precisamos entender que pessoas que têm sucesso com um determinado jogo não é por acaso. A gente desvaloriza, a gente coloca tal treinador tem um jogo reativo, ele ganhou esse campeonato, mas ele tem um jogo... Não. Por que ele tem? Qual a característica? Como é o treino dele? Como ele pensa futebol? Ele foi construído em qual escola? Quais as ideias? Tudo isso está por trás e tem um motivo, talvez, para ele ter aquele tipo de jogo e é reativo de fato, ele controla as equipes que ele joga. Então a gente tem que transcender essa dicotomia em todas as áreas da sociedade, na verdade, porque isso vai contra o nosso desenvolvimento até como humanidade, mas dentro do futebol isso só vai enriquecer aquilo que a gente pode discutir e olhar para o colega do lado e uma coisa que eu penso, Antônio, é o seguinte, que ninguém olha para isso. Cara, eu quero que tenham organizações defensivas e times ditos como reativos muito bons porque eles sim vão tornar nossas organizações ofensivas de um nível muito alto. Então eu preciso ter times que se organizam muito bem defensivamente para realmente, de fato, eu saber se as equipes que estão atacando estão atacando bem. Isso só vai contribuir para o desenvolvimento do jogo dentro do nosso país. Então nós temos que pensar nessa perspectiva. Atacar bem vai desenvolver boas defesas, boas defesas vão desenvolver o atacar bem. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo. isso é o mais importante. A excelência é o que é importante naquilo que você faz. Vai fazer, escolher um caminho, faça com excelência. Ok. Aproveitando o que você está falando, eu vou abrir. Eu ia fazer duas perguntas aqui do pessoal que está assistindo a gente, mas só para pegar um gancho que você falou aí de organização defensiva, qual que é o melhor tipo de organização defensiva? É zona? É encaixe? É individual? O que você pensa disso? É aquela que não sofre finalização, que não dá chance de gol para o adversário, que não oportuniza o gol adversário. Ponto. Pensando o jogo de uma maneira circunstancial, é isso. Eu tenho que resolver o problema. Já se teve. Nós, sul-americanos, somos criadores da marcação zona, lá nos anos 40, final dos anos 40, anos 50. a Europa importou a zona da gente, porque viu que era deficiente ali, principalmente a partir dos anos 80, com o Arrigo Sack, principalmente, quando ele começou a construir a zona pressionante do Milan, bem estruturada, porque a Europa usou a marcação individual por muito tempo. E a gente foi atrás da marcação individual europeia dos anos 70, anos 80, e a gente começou a replicá-la aqui no Brasil, anos 90, anos 2000, achando que a gente estava fazendo o que o mundo fazia, quando, na verdade, eles tinham virado a chave e já estavam caminhando para estruturar a zona. E aí, o que é melhor? Zona ou individual? Não tem essa resposta. Aliás, eu tenho quase certeza que essa resposta não existe. O que eu tenho certeza é que cada jogada ela pede características boas da zona ou características boas da marcação individual para ser resolvida. Tem jogadas em que eu preciso gerar individualização no jogador, é a melhor solução para ser efetivo naquela jogada. Tem jogadas em que eu preciso resolver o problema à zona, que eu preciso gerenciar mais espaço. Agora, vamos pensar no jogo, Antônio, na seguinte forma. Eu preciso gerenciar sem bola. Adversário, bola, espaço. É o que eu tenho que gerenciar, essas três referências principalmente. Bola, adversário, espaço. Eu, para mim, a marcação que para mim é a que consegue resolver mais problema é que eu chamaria de híbrida, porque ela é capaz de ter o melhor da zona e o melhor da marcação individual quando forem recrutadas. Como que eu construo isso? Treino. Eu preciso que o meu atleta aprenda a interpretar treino. O jogador da bola, ele está sem pressão, ele está com a alavanca já montada para uma bola longa, então eu preciso proteger profundidade. Ou ele pode virar o pé e fazer uma bola entre linha. Então talvez eu tenha que desgrudar alguém individualmente junto com alguém que vai receber a bola entre linha, alguém vai desgrudar. Ah, mas e aí? O cara recebeu a bola entre linha, o que eu faço? Eu vou direcionar para onde? Está montada a cobertura? Posso direcionar para a minha direita, mas é para dentro. Então é melhor? Não tem. Então eu vou jogar ele para fora. Então marcação de bola parada, é melhor zona individual? Depende. Tem jogadas que eu marcando individual eu vou ter muito mais sucesso quando há determinados jogadores, porque eu preciso pegar o ponto de corrida, o ponto de aceleração dele. Tem horas que a zona vai resolver melhor porque eu elimino as finalizações mais próximas do gol. Então eu acho que o importante é que a gente olhe para o jogo e explore possibilidades com excelência. Que a gente não tenha no jogo limitações, a gente não tente achar isso é bom, isso é ruim. A gente ensina e mostra e fala nessa jogada eu tenho mais probabilidade de sucesso se eu escolher determinada natureza de solução. Nessa jogada determinada natureza. No fundo, no fundo, a disputa é excelência versus excelência. O atacante teve mais excelência na decisão, na ação do que o defensor. Gol. O defensor teve mais sucesso ou a defesa mais sucesso que o atacante na ação. Bola protegida, gol protegido. O que vai fazer diferença no fundo, o que vai decidir, é isso. Então eu preciso criar ferramentas, mecanismos e não limitar. Eu acho que quanto mais nossos treinadores e mais o nosso jogador conhecer elementos do jogo, mais a caixa de ferramenta dele está preparada para resolver problemas mais diversos dentro do jogo. Eu vi alguns textos teus, alguns textos teus, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas obviamente eu já tenho uma ideia do que você vai dizer. Mas já aproveitando que você tocou no assunto do treinamento, qual que é a metodologia de treinamento mais adequada? Qual deve ser utilizada? O analítico, o integrado, o sistêmico e mais que isso, a periodização tática. Muitos falam que ela é mais voltada ao profissional e não pode ser aplicada na base. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Bom, para não ser incoerente com o que eu estou falando até agora, para mim, o treinador, o profissional de futebol, ele tem que ter um bom conhecimento sobre todos os tipos de metodologia e tudo o que elas oferecem. Eu mesmo, já tive, hoje participo menos por questão de tempo, sobre aulas. Eu sou professor da pós-graduação da Estácio de Sá, da metodologia em futebol. Já faz uns dois anos que eu não dou aula, até estou em dívida lá com o coordenador, porque não tem como. Eu estou em Belo Horizonte, geralmente eu dava aula em Campinas, São Paulo, às vezes viajava para outros estados. E eu dei aula sobre metodologia e falava de periodização tática durante a aula e no final da aula os alunos vinham me perguntar, pô, que legal, você aplica periodização tática? Eu falava, não. Pô, mas você falou dela a aula inteira, sim, porque eu preciso dominar, eu sou um profissional da área, eu preciso ter um bom domínio, eu preciso ter um bom conhecimento sobre algo até para poder criticar, porque uma coisa é negar, a outra é criticar. Eu posso ser crítico com algo que eu conheço, se eu não conheço, eu nego, eu não estou sendo crítico, porque eu não dei oportunidade daquilo me convencer. Porém, eu vejo o seguinte, eu acho a periodização tática uma metodologia com ideias muito interessantes, com conteúdos que dão base para ela, muito importantes para se entender o fenômeno futebol, acho que ela é construída por caras muito inteligentes. E por que eu falo que eu não aplico? Porque eu não participei das escolas portuguesas, eu não acho que eu ler um determinado número de livros ou determinado número de artigos ou ouvir determinado professor da palestra como o Vitor Frade, não vai me fazer um cara que domine a periodização tática. O que eu fui atrás para entender? Eu quis entender sobre aspectos que regem o fenômeno do jogo. Então, por exemplo, eu preferi estudar teorias matemáticas, teoria dos jogos, física, geometria analítica, pedagogia, didática, neurolinguística, e a partir disso, fazer uma leitura crítica sobre essas metodologias para aí sim ter um viés sistêmico sobre o que eu quero construir. Porque aí eu posso olhar para a metodologia analítica e falar, por que ela existiu por tanto tempo com sucesso? Por que a periodização tática tem tanto sucesso com algumas pessoas que a aplicam? E a partir disso, construir. Hoje, o que eu me aproximo mais, se você falar, Antônio, daquilo que eu quero construir, seria a periodização do jogo. Quem construiu a periodização do jogo foi o Rodrigo Leitão. O Rodrigo Leitão é uma referência também dentro do futebol. Você deve acompanhar, deve saber de materiais que ele propõe. O Rodrigo, eu estudei com o Rodrigo na Unicamp. Eu sou dois anos mais novo que ele dentro da faculdade, então a gente conviveu lá. Ele foi meu professor, porque ele já estava terminando quando eu estava ali na metade, ele chegou a ser professor da matéria de futebol ali. Aqueles meios acadêmicos, que o aluno dá suporte para o professor. A partir disso, eu conheci, acabou virando um amigo pessoal meu. Hoje a gente tem uma amizade, somos amigos pessoais. E o Rodrigo me apresentou a várias coisas e ele construiu a periodização do jogo a partir desse viés sistêmico, porque a crítica dele era justamente essa. Leandro, eu não posso ter uma periodização tática. Essa era a discussão dele que respeita demais a periodização tática também. Ele falou, se eu pensar na periodização tática, ela só está mudando o viés em relação à periodização física. Então, eu continuo tendo uma dimensão do jogo como supra-dimensão. Eu preciso que a supra-dimensão seja o jogo. E a partir disso, as outras dimensões são manifestações humanas. Então, são manifestações humanas dentro daquela supra-dimensão que é o jogo. Então, a partir disso, psicologia, como eu te falei, pedagogia, neurolinguística, por quê? Eu tenho que entender o humano que está ali no treino, o humano que está no jogo, os comportamentos, para entender gestão, para entender de treinamento, de fisiologia, de bioquímica, de periodizar, de saber por que hoje o treino é em determinados blocos, tantos exercícios, por que hoje tem esse caráter. Então, a partir disso, eu fui construindo uma metodologia que eu busco que ela tenha o máximo de variáveis possíveis que sejam determinantes para o jogo e isso é uma investigação contínua, é um aprendizado contínuo. Eu espero que eu nunca pare de melhorar e aprender. Eu tenho certeza que hoje eu consigo aplicar muito melhor do que há um ano, do que há cinco anos, mas eu tenho certeza também que daqui a um ano ela vai estar melhor do que hoje. Eu acredito que daqui a dez anos eu vou olhar para trás e falar, nossa, é muito melhor hoje e eu não quero que isso pare, porque a minha ideia é sempre que eu vá, com os conhecimentos que eu vá adquirindo, eu vá potencializando a minha capacidade de transformar o que eu tiver como conhecimento e informação útil para o meu atleta e que eu entendo o meu atleta a ponto de cada vez mais a informação ser passada de maneira eficaz para ele. Então eu não posso parar de crescer como treinador, não posso parar de criar argumentos novos, conhecimentos novos para que eu possa dar informações e informações novas para o meu atleta. O pessoal está perguntando aqui, eu vou condensar um pouco. Eu acho que a questão do coronavírus acabou impedindo, mas as pessoas estão querendo saber como é que foi o seu contato com o Sampaoli. Se é que ele existiu, se houve tempo ábrio para isso. Então, pela velocidade das coisas não houve ainda, eu sei que a gente vai ter, já tem coisas planejadas, mas assim, ele pegou a primeira semana, tinha um jogo já importante que o Galo precisava ter performance, vencer, ele sabia que precisava trabalhar, ele tinha outras demandas. Logo depois desse jogo já a gente representou segunda, terça e aí o clube parou. Naquela semana e já segunda e terça só poucos clubes, a gente já estava naquela de aguardar retorno de federação que também já estava algo... Então, são questões que vão ter na volta. Eu, um treinador que eu acompanho, conheço o trabalho dele a distância de acompanhar, de assistir, de observar e que eu tenho certeza que vai agregar muito para a minha carreira essa proximidade e é legal porque eu vejo muita gente que aguarda oportunidade para ir para a Espanha, para a Argentina, para o Chile, para fazer um estágio com um treinador desse tamanho e eu vou ter oportunidade de estar ali próximo para ter esse contato com ele e isso vai criar com certeza um selo de qualidade dentro do meu trabalho. com certeza. O Gabriel Menezes está perguntando aqui qual seria o perfil de um jogador para jogar no seu time? Bom, Gabriel, eu estou num processo de formação de atletas, estou passando agora para um processo mais próximo do profissional, mas eu não consigo pensar, eu acho que seria um pensamento egoísta em pensar qual o perfil de atleta para jogar na minha equipe, para mim. Eu vejo que o que eu tenho que fazer é, eu tenho que fazer a seguinte leitura e aí uma coisa que eu vou compartilhar com quem estiver trabalhando na base, Antônio, principalmente nas categorias menores. depois que eu fui para o profissional em 2013, o meu olhar sobre a base, sobre o jogador que ia virar, o jogador que ia chegar no profissional com performance mudou muito, porque eu comecei a ver a ponta da pirâmide, como que era o perfil, o que esse cara tem em relação a perfil físico, emocional, técnico, quais os problemas do jogo que ele resolve bem, o que ele precisa aprender, por que esse cara chega na série C, por que esse cara chega na série B, então olhei muito para esse perfil, alguns aprendizados que eu tive, eu tive nove dias no Manchester na Inglaterra, para mim foi um aprendizado muito profundo, porque eu aprendi muito com o John, que é o responsável pela captação do Manchester na América do Sul, trabalhei com ele no Desportivo Brasil em 2010, e ele me levantou pontos que eu não tinha pensado sobre perfil de jogador, e ele me falava, Leandro, vocês estão aqui no Brasil investindo em jogador assim, esse cara aqui não é o jogador que a Europa vai comprar, não é o jogador que lá na ponta vai jogar em alto nível nem no Brasil, aí não é nem uma questão de Europa, é Brasil, e aí ele foi me falando, algumas coisas que eu vejo como fundamentais hoje para que o jogador jogue em alto nível, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que, nós temos que sempre pensar fora do exceção, vamos pensar com a grande massa, pensar que o exceção, ele é exceção por vários motivos, então a gente vai pensar na grande massa de atletas, eu preciso hoje que o jogador, aquele bom jogador, aquele cara com projeção, mas que talvez não vai ser de 40 milhões de euros, mas pode ser de 8, de 10, pode ser muito útil para a minha equipe, pode ser um reserva imediato, pode ser um jogador que compõe o time principal ali, posições importantes, um volante, um lateral, para mim, todas as posições precisam que o jogador seja veloz, veloz, do ponto de vista motor, motor mesmo, estou falando de velocidade motora, por quê? Porque isso é uma característica que ela vai se desenvolver até 12 anos na gente, ela tem um viés genético, a nossa capacidade de melhora é baixíssima com treinamento, você vai fazer treinamentos de força, treinamentos de campo que vão melhorar um pouco a técnica de saída, técnica de corrida, melhorar um pouco o nível de força vai interferir na potência, ele vai ficar um pouquinho mais rápido, mas nunca um jogador lento vai ficar médio, nunca um médio vai ficar veloz, ele vai ser um lento menos lento, um médio menos, um pouquinho melhorzinho que um médio, ou um veloz extremamente veloz, então, para mim, a capacidade de velocidade ela é fundamental, lógico que eu estou falando de uma seleção de atletas, então eu já tive uma seleção prévia, ou seja, eu estou partindo de uma base técnica média, de uma base cognitiva média, eu não estou partindo porque nesse momento entra a dicotomia de novo, entra o viés, então é rápido, pode ter dificuldade de aprender, pode ser grosso, pode não ter técnica nenhuma, não estou falando isso, eu estou falando que nós temos uma massa para a gente selecionar e nós precisamos olhar para alguns detalhes naquela massa que vão diferenciar lá em cima. A outra questão é o biotipo físico, o jogo de futebol hoje ele é jogado em 11, 12 quilômetros, com 70, 80 sprints por jogo, um jogador pesado, um jogador pesado ele vai ter dificuldade, a partir de 15, 20 do segundo tempo ele não vai ter o mesmo desempenho, porque ele tem que carregar muita massa corporal, então é importante que o jogador tenha um perfil longilíneo, ou seja, ele tenha muita potência e força nos membros inferiores, mas pouca carga nos membros superiores. Quando eu digo isso, eu não falo que o jogador não tem que fazer musculação para membros superiores, ou não tem que ter ganho de força? Tem, pode ter, com um viés de potência, com um viés de força, com um viés direcionado para ganho funcional para o jogo, não com um viés de aumento hipertrófico, de aumentar o volume, achar que eu tenho que aumentar o volume e tornar o jogador muito mais pesado. Óbvio que alguns jogadores têm um perfil mesomorfo que vai fazer com que eles ganhem mais massa muscular do que os outros. Por isso que o perfil de ser longilíneo é interessante, porque é o cara que vai ser sempre magro. Então eu vou olhar para ele, ele vai ter músculo suficiente para levar um corpo de 1,85m, 1,86m leve por uma distância muito grande. Vou te falar que, para mim, o último jogador melhor do mundo que a gente teve, foi muito dele ser melhor do mundo foi pelo biotipo, que era o Kaká. O Kaká, tecnicamente, ele talvez não era o que era o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Rivaldo, mas o Kaká, ele já era a concepção de um atleta do jogo atual. Aquele cara de passada longa, de perna comprida, de muita velocidade para contra-ataque, de atacar a área, de altura para as disputas aéreas. Então, é um perfil de jogador que, se você tiver numa massa de atletas, Antônio, eu escolheria sempre. Se eu fosse um observador, um captador, e eu com aqueles que eu tenho mais proximidade lá dentro do Galo, como o Edgar, que está nos acompanhando, eu falo com ele, na massa de atletas, óbvio que o destaque, aquele que é muito acima da média técnica, ele vai ficar no processo. Ele vai ficar no processo, porque o jogo é isso, também. Mas, na massa, na média, aqueles jogadores nota 6, com potencial de virar, eu olharia muito para essa questão. E aí, óbvio, com o processo, eu vou entender como é o nível de compromisso dele com a carreira. Isso é importante para ele aprender, a capacidade de aprendizado dele é fundamental para a evolução, porque não é o que ele joga com 15 ou 16 anos que vai fazer diferença, é o que ele joga com 25. Então, ele precisa passar um processo de aprendizado. Então, essas são as variáveis que eu olharia bastante. Capacidade de aprender, compromisso com a carreira e do ponto de vista físico, velocidade e biotipo. Perfeito. Osago, o nosso tempo está quase encerrando. uma última pergunta aqui, de maneira mais sintética também, o pessoal do Galo Informativo, um abraço para eles. Eles estão querendo saber se você teve alguém que te inspirou como técnico. Bom, eu tenho algumas pessoas que para mim são referências dentro da carreira, uma delas eu falei aqui que foi o Rodrigo Leitão como um cara que é referência para mim em conhecimento. Para mim, ele é um cara que não conheço outra pessoa no Brasil que domine o fenômeno no futebol em todos os aspectos do jogo. Mas para mim, um cara que é referência que me inspirou, tem um cara que me inspirou que foi a partir dele que eu comecei a ler muito sobre algumas coisas. Foi quando chegou um livro no Brasil que chamava Por que tantas vitórias? E aí, a partir disso, o Mourinho foi um cara que foi referência para mim. Então, naquele momento, em 2005, ele tinha acabado de vencer uma Champions League, de ser campeão inglês com o Chelsea a primeira vez. E aí, eu persegui ele na carreira, no sentido de sempre acompanhar. Aqui, eu estou em cima de onde eu estou, tem a minha biblioteca. Se eu abrir ela aqui e mostrar, eu tenho uns 12 livros que falam de coisas só dele, só sobre o Mourinho eu devo ter dentro da minha biblioteca uns 10, 12 livros que falam de alguma forma da época dele de Benfica, de Porto, de Chelsea, da forma como ele lidera. E foi um treinador que me inspirou pela questão de ser um não-atleta que chegou no mais alto nível, que é o que eu vou precisar vencer. Porque eu sei que tem algumas barreiras que eu preciso vencer para poder chegar no nível dele. Então, ele foi um cara que me inspirou. Perfeito. Para encerrar, você está falando de livro, eu já vi algumas postagens suas de algumas compras de livros para séries que você leu. Um deles que eu lembro, eu tenho aqui também a Pirâmide Invertida, mas eu queria nesses tempos também de ficar em casa, quarentena, livro é sempre bom, se pudesse eu gerir um ou dois livros para o pessoal poder adquirir e agregar conhecimento também? Dois livros. Eu gosto muito do Malcolm Gladwell, que é um autor, é um guru americano lá, várias celebridades o acompanham. Aí tem o livro dele, Outliers, esse que eu acho que é um livro obrigatório para os treinadores, fora de série, do Malcolm Gladwell, mas acho que toda a série dele vale a pena. Tem um livro da Carol Dweck, que é o livro que chama Mindset, para o treinador também entender como é o processo de o que é a Mindset, se eu tenho uma Mindset fixa ou de crescimento com o meu atleta, como eu construo isso ao longo do processo. Já citei esses dois livros em alguns outros podcasts, já no meu Twitter, então acho que esses são livros que são referência. eu acho que quem quer interessar por periodização tática ou por que tantas vitórias é interessante, depois tiveram várias publicações e é isso, mas a leitura é uma coisa que é importante para quem quer ter sucesso em qualquer área de carreira. Bom, é isso, Leandro, tinha muito mais assunto, mas infelizmente o tempo é curto. Queria te agradecer à disponibilidade, à boa vontade em atender a gente, vir aqui bater esse papo. muito obrigado e te desejar todo o sucesso do mundo. Bom, agradeço a oportunidade, queria, assim, antes de agradecer a todos que acompanharam, dar os parabéns para você pelas perguntas, eu acho que elas exploraram muito bem, eu pelo menos quando as perguntas vêm boas, é muito bom falar, é gostoso de falar e hoje foi assim, passou rápido, é leve, flui muito bem, então acho que as perguntas foram muito bem feitas, então parabéns também pela forma como você conduziu e agradeço a todos que acompanharam, e depois acompanharem o podcast, é quem acompanha.